Para esta arte decorativa, estou reutilizando um painel com textura que eu tinha aqui no ateliê. Passei uma quantidade generosa de cola branca sobre todo o painel, utilizando uma trincha de 2,5 polegadas. Deixei secando um pouquinho enquanto preparo a próxima etapa. Me pediram uma das receitas para textura com tecidos. Dois copos de água equivalentes a 400 ml. Aproximadamente 100 ml de cola branca. Adicionei ainda 3 colheres de gesso. Misturei bem essa composição e mergulhei nela um bom pedaço de tecido de algodão. E após o tecido estar bem encharcado com essa mistura, posicionei sobre o painel. Estou mostrando apenas uma das muitas possibilidades de se trabalhar com a textura usando tecidos. Você pode trabalhar com essa textura sobre todo o painel como mostro nesse vídeo. Ou apenas você trabalhar partes dele. Após a secagem total, essa textura fica muito rígida. Optei por usar somente tinta branca, mas eu queria num tom perolado. E para isso utilizei um produto que já mostrei em outros vídeos. E assim proporcionou um aspecto bem suave. E essa é mais uma linda opção de arte decorativa com uma textura bem diferenciada. muda. 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 il題. Legenda Adriana Zanotto